Uma praça aqui pra cá Calma tia Estou filmando o negócio Não tem ninguém aqui na praça Não tem ninguém Ele bravo Vou passar por aqui Vou filmar ali a praça E o banheiro E vai ouvir a minha voz Olha a volta por lá Olha a volta por lá Vou passar por aqui E o cara correndo E o turista ali Vai dar segurança pro pessoal As amarelinhas Tá aí na direita Vai dar um apoio O braço direito O braço esquerdo Perna direita Perna esquerda Balança a cabeça Dá uma voltinha Dá um pulinho O senhor Tem muito O senhor Vai tomar O senhor 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 Música E aí mosquito, beleza? Beleza? Obrigado Obrigado Oh! Vence! Escalas, calas! O que você volta que é salvar a força nesse negócio? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL